Esse é o Luiz. Ele está começando mais um dia de trabalho. Por onde ele passa é assim. Todo mundo cumprimenta. Todo mundo conhece. Ele trabalha na mesma empresa há mais de 30 anos e hoje atua como analista de produção. Um trabalho estressante e de alta responsabilidade. O nosso serviço é o seguinte, como a gente sempre brinca, é matar um leão por dia e amarrar o próximo para o dia seguinte. Mas o Luiz está sempre sorrindo, animado, porque ele é um profissional cristão, um discípulo de Jesus. Todos nós cremos em alguma coisa. Eu prefiro crer em um Deus real, que se mostrou real na minha vida, que nos momentos mais difíceis não me abandonou. Há muitos anos, Luiz foi alcançado pelo Evangelho da Graça de Deus e recebeu a Jesus como seu Salvador. E hoje procura ser um exemplo de fé e de cidadania onde quer que esteja. Daquele momento em diante, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui, tudo que veio na minha vida, eu sinto a mão de Deus. Luiz no trabalho é totalmente extrovertido, brinca com todo mundo. Ele é um cristão, ele é uma pessoa de valores, ele é uma pessoa concentrada, é um bom amigo. Além de bom profissional, Luiz também é um exemplo como membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele está sempre a serviço do Reino de Deus. Chego na igreja, toda hora eu estou ajudando alguém. O pessoal, Luiz, como é que faz isso? Ou faz assim, olha, eu fiz assim uma vez e deu certo. E olha ele aí, com os amigos do coral, onde ele usa sua voz para louvar ao Senhor. E o melhor de tudo, sua família está o tempo todo com ele, compartilhando a mesma fé em Cristo Jesus. Eu não seria ninguém sem a minha família. Graças a Deus minha família está na igreja comigo, a minha esposa canta no coral, as minhas filhas estão envolvidas na igreja. Sou professor de escola dominical, já trabalhei com os adolescentes, trabalhei com as crianças e agora a gente está desenvolvendo na igreja um trabalho com os casais. No trabalho, com a família, na igreja, Luiz é assim, aquele tipo de pessoa em que todos confiam. Ele demonstra a cada minuto que tem Deus ao seu lado. A fé, para mim, não é só sentir. Fé, para mim, é você fazer aquilo que você realmente acredita. Por isso, é comum alguém procurar Luiz para ouvir conselhos ou pedir uma oração. É porque todos sabem que ele tem a Jesus, o Filho de Deus, como o regente da sua vida. Eles sabem que eu vivo baseado nas reis de Deus, eu creio na Palavra do Senhor, aí eu chego para as pessoas e falo, olha, eu vou orar, vou falar com o meu Deus, mas Ele também é seu Deus, se você o aceitar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto